Fala pessoal, eu me chamo Elisa Almeida e trago pra vocês mais um vídeo tutorial de como resolver o problema em sua conexão, quando apresenta o estado limitado ou nula. Então, recentemente eu instalei essa nova versão do Windows e me deparei com esse problema. E depois de me debater um pouco, até então, eu acredito que eu tenha achado a solução. E, não vamos perder muito tempo, vamos lá com o que eu fiz pra resolver a situação. No meu caso, não apresentou mais o problema, então vamos lá. Primeiro vamos abrir a central de redes e compartilhamentos, alterar as configurações do adaptador, clicar com o botão direito em propriedades e em configurar. Primeiro vamos usar essa opção aqui, que também é bastante interessante, porque as vezes o Windows instala um drive genérico e o que as vezes dá incompatibilidade e não tem uma performance boa. Então a gente vai clicar em atualizar o drive, pesquisar automaticamente um software de drive atualizado. O Windows está pesquisando o software online, como você observou o meu drive é o mais atual e possivelmente poderia estar resolvendo o problema. Mas a opção mais interessante que eu acho é essa daqui, gerenciamento de energia. Como vocês podem ver, a opção aqui está marcada, eu deixei marcado, mas o certo seria desmarcar. O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia. Geralmente, o Windows acaba desligando o dispositivo para fazer essa função de economizar energia. E o que acaba acarretando em acabar desconectando também o nosso computador da internet. Então vamos desmarcar essa opção, clicar em OK e enfim, são duas dicas, mas eu espero que possa resolver o seu problema. Caso o problema precisa, tente entrar em contato comigo através dos comentários, eu observo todos os comentários e acabo respondendo. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal e se puder dar um like para ajudar na divulgação, eu agradeço. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.